Mãos à obra! Esta fase da primavera é uma altura de grande romantismo e passamos o tempo todo a sonhar. Ora, e nada melhor para ajudar a sonhar que a lua e as estrelas, mesmo sendo feitas de plasticina. Os materiais necessários são plasticina azul, plasticina amarela, arame e um lápis. Para começar, amassamos bem a plasticina azul e moldamos até ficarmos com uma lua em quarto minguante como esta. A seguir, pegamos na plasticina amarela e moldamos até ficarmos com uma estrela de 5 pontas como esta. Com a ajuda do lápis, fazemos uma mola enrolando o arame ao longo do corpo de forma a ficar com esta forma. Depois, é só puxar o lápis para fora e ficamos com uma mola comprida. Para terminar, é só espetar a estrela na lua, espetar a mola de arame na parte de cima e pendurar no teto para servir de inspiração enquanto escrevemos cartas à pessoa amada. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Amassar e moldar a plasticina azul até ficarmos com uma lua em quarto minguante. Amassar e moldar a plasticina amarela até ficarmos com uma estrela de 5 pontas. Enrolar o arame no cabo do lápis para ficarmos com uma mola. Terminar espetando a estrela numa das pontas da lua e espetando o arame na parte de cima. Bem, agora é só preciso terem cuidado para não se transformarem em lobisomem sempre que olharem para esta lua. Ah, mas podem uivar um pouco todas as noites que isso não faz mal nenhum. Os peixes normalmente são frios e úmidos, mas isso só acontece porque não são feitos de lã quentinha como este. Os materiais necessários são espuma vermelha, lã creme, lã azul, cola, lápis e tesoura. Para começar, desenhamos uma moldura à toda a volta da espuma vermelha. Pode ser assim com uma voltinha nos cantos para ficar ainda mais giro. A seguir, desenhamos um peixe no centro do quadro, sem esquecer o olho, a boca e as tradicionais riscas a atravessar o corpo. Agora pegamos na lã branca e vamos colando um fio em cima do risco que fizemos para a moldura. Quando terminar, cortamos a ponta. Depois pegamos na lã azul e fazemos o mesmo com o contorno do peixe. Primeiro, a toda a volta. Depois as riscas do corpo. A seguir, a boca, o olho e para terminar fazemos três riscas no rabo. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Desenhar uma moldura à toda a volta, fazendo assim uma voltinha em cada canto. Desenhar o peixe no centro, sem esquecer o olho, a boca e as riscas do corpo. Pegar na lã branca e colar um fio em cima do risco que serviu para desenhar a moldura. Pegar na lã azul e colar em cima do contorno do peixe, em cima das riscas do corpo, em cima da boca, em cima do olho e terminar com três riscas no rabo. E cá está o nosso peixe de lã. Se por acaso o oferecerem à vossa mãe, avisem que é apenas um objeto decorativo. Não vai ela lembrar-se de o assar no forno com batatas e molho de pimentos.